Bom dia, bom dia, bom dia, torre da benção! Hoje tomo no treino da equipe pé de pano Um treino beneficente para arrecadar material para a galera, entendesse? Aqui ó, no Marco Zero, uma área bonita, linda Olha, vê só, vê que coisa linda Eles estão fazendo um treino para arrecadar material para doação, beleza? É um treino beneficente para a galera Ovo, quem gostou, comenta e compartilha, beleza? Chega! Music licensing be imagined Artlist I.O. Music licensing be imagined Music谷